o pessoal vamos dar prosseguimento em nosso trabalho instalação do lambri no portão social instalação da fechadura e hoje esse portão aqui vai lá para dentro do portão social essa parte a gente deixa pronto hoje fala galera tudo tranquilo pessoal eu desejo que sim galera vamos no vídeo de hoje dar prosseguimento ao nosso portão de correr hoje vamos trabalhar no portão social colocar o lambri colocar a fechadura e fazer a instalação dele dentro do portão para ele funcionar para essa etapa já ficar concluída o canal aqui é serraleria dicas de soldagem ferramentas artesanais eu te convido se não é inscrito ainda a se inscrever aqui no canal fazer parte de da nossa família pois temos conteúdo todas as semanas quem me acompanha sabe disso o like eu sempre peço porque fortalece o meu trabalho vamos aí para mais um vídeo galera então galera vamos colocar o nosso lambri soldar ele no nosso quadro do portão social tá aqui o quadro então galera eu acertei por dentro do quadro ali a primeira coisa que eu faço tá certinho ali apoiado por igual a gente vai pra cá eu vou marcar por baixo ali marca aqui rentezinho aqui no metalão por dentro você viu marco rentezinho por dentro aí galera esses pedaços assim que sobra isso aqui sobrou do outro por isso que é bom guardar eu pego isso aqui ó com esse pedaço risco tá vendo acerta ele aqui no risquinho que eu fiz ó fiz um risco aqui ó aí eu uso esse pedaço aí pessoal agora sempre eu corto aqui ó do risco pra cá ó tá meio fraco aqui que eu tô precisando comprar outra caneta eu vou fazer essa marcação aqui também galera da largura dele ali foi o corte né da altura vou medir por dentro aqui ó e vou acrescentar um centímetro tá porque esse lado aqui ó ele vai apoiar por cima é o lado da fechadura tá então eu coloco um centímetro pra cá lá não ele vai pegar por dentro provavelmente porque vai dar o corte tá vendo aí galera pra vocês entenderem ó esse lado aqui eu deixo pro lado da fechadura que tá no meio do portão tá agora vamos pro lado de lá aqui ó já marquei aqui tá vendo ó lá eu acrescento um centímetro do lado de lá e aqui eu corto porque ele vai pegar por dentro pessoal hoje eu já vou ensinar outra forma de cortar o lambri nessa posição pra ele ficar certinho você vai ver aí aqui tá dando 75,7 é bom fazer um vezinho assim ó faz três marcação dessa uma lá no começo do corte uma lá embaixo e a outra no meio galera isso é outra técnica de corte fica certinho você vai pegar uma cantoneira eu pontiei aqui tá mas o certo é pontinho do lado de cá mas é porque essa parte que vai perder essa parte a parte que vai sair também tá vendo então eu pontiei aqui ali no meio de um ponto do lado de cá e lá em cima também essa cantoneira também tá ali embaixo então essa cantoneira essa cantoneira tá acompanhando o risquinho que eu fiz aqui ó aqui ó aqui no meio eu fiz o risquinho no meio do lambri ó tá acompanhando o vezinho o ponto eu dei por trás eu vou cortar seguindo ela eu vou cortar para sacar esse belilhadeira aqui ó então ela vai ser meu guia fica certinho assim pessoal tá cortado tá vendo é esse guia você sempre faça com a cantoneira tá porque a cantoneira ela apoia aqui e aqui ó agora eu faço a limpeza com o flap vou passar um fato para tirar a rebarba e ele dá mais uma acertadinha ainda com o flap tá aí depois que eu fui tirar a rebarba fazer a limpeza eu tiro os pontos do lado de lá aí galera olha a qualidade desse corte certinho não vou ter problema nenhum na hora de soldar ali ó certinho ai galera encaixou certinho o lambri tá certinho agora outra dica top eu levanto ele aqui ó para ele ficar mais alto aqui e lá também tá vendo eu coloquei um tubo aqui ó apoiado lá no cavalete um tubo por dentro então quando a situação que a gente tem que cortar o lambri no meio aqui ó do lado você vai soldar primeiro esse lado tá não solta lá primeiro não senão depois você vai ter problema aqui então aqui ó eu vou ponteando aqui ó daqui para lá ó vou ponteando acertando ali ó vou colocar na mesma altura aqui ó e vou puxar para lá ó toda vez que vocês cortar o lambri assim ó nessa parte que você corta o lambri fora dessa parte aqui ó você sempre faz um dentinho aqui ó porque senão isso aqui pega na quina da solda por dentro do metalom atrapalha e galera mais uma vez com a gente aí no vídeo de hoje a estarevo 200m da smarter que solda aí até o 325 sem parar ela é bivolt vem com maleta cabo pronta para o uso e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Pessoal, esse já ficou mais perfeito do que o portão grande. Por causa da técnica que a gente usou de cortar usando a cantoneira de guia. Pode olhar, tá certinho. Aí eu vou ponteando por dentro ali, tá galera? Pode ser de 30 em 30 centímetros. Tá bom, de 30 em 30, é 20 em 20. Tá vendo? Uns pontinhos. É dois, três pontinhos junto ali. Não é muita coisa não. Ali não precisa soldar muito não. Tá vendo? Até lá em cima, ó. Tá? Deixa um pouquinho pra baixo, igual eu falei no outro vídeo. No outro vídeo eu falei pra vocês. Deixa só um pouquinho pra baixo. Tá bom. Tchau. Tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, eu soldei, soldei do lado de cá. Você solda do lado de cá, ele faz assim, ó, ele empena. Eu vou dar uma desempenada nele agora, antes de eu esmeralhar aqui, vou desempenar o martelo de borracha, tá? Top, top, top. Aqui tem que ir mais um pouquinho. Agora ficou filé. Vocês veem a qualidade do corte, tá encostadinho no lambri. Deu greta nenhuma, galera. Olha que show que ficou. Aquela ali é a galga que a gente tinha colocado. Quem viu os primeiros vídeos aí sabe. Agora eu tiro aquela galga ali, tá? Aquele ferro ali eu tiro agora. É ele que mantém o portão certinho na medida. Porque senão o portão faz assim, ó. Ele fecha, tá? Galera, agora a gente vai instalar a fechadura no nosso portão social. Eu vou trabalhar com uma fechadura de sobrepor, tá? Tetra-chave. Vou mostrar pra vocês aqui. De lá até aqui, ó. A gente coloca do chão até na chave em média de um metro. Esse é o padrão aí que o pessoal coloca, tá? Um metro. Mas eu descontei nove lá do chão, tá? Porque ali ainda entra a folga do portão, o quadro do portão, do outro portão. Mas eu joguei nove pra baixo, estiquei um metro e coloquei um metro aqui, ó. Tá? Então essa marcação aqui, galera, é meio ruim de fazer mesmo. Tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Marcação aqui do tambor, tá? Eu vou ter que furar o lambri aqui. Isso aqui é enjoadinho de fazer. E marco. Olhando de cima aqui, ó. Você tem que ver que ele tá redondinho, ó. Olhando de cima aqui, ó. Olha lá, ó. Aí, pessoal. A gente coloca o espelho, confere e tal. Eu tô olhando de cima aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou furar com a broquinha e depois eu vou limar. E vou testando. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo aí, pessoal? Eu vou com a broquinha, tá? No meio do risco. Vou com a broquinha no meio do risco. Broca um oitavo. Pode ser broca cinco trinta e dois, um oitavo. Agora eu vou tirar com a talhadeira isso aí e vou limar. Tá? Uma lima redonda, a gente vai dar acabamento. Repara que eu uso um cabo do martelo também pra guiar a lima. Aí, pessoal. Tá limado. Ficou redondinho, redondinho. Agora a gente entra com a fechadura. Depois eu vou mostrar o lado de lá. Agora eu tenho que soldar aqui, galera. Uma barra chata aqui, ó. Pra gente parafusar. Vou mostrar como é que eu faço, tá? Pessoal, então eu risquei aqui, ó. O tamanho da fechadura. Eu corto duas barra chata. A minha aqui deu oito e meio. Barrra chata de uma pro oitavo. E solda ela aqui, ó. Uns três milímetros pra fora do risco e lá também, ó. Eu vou soldar ela aqui. E vou fazer as marcações pra gente parafusar, tá? Gente, pelo amor de Deus. Fechadura é parafuso, tá? Não vai soldar a fechadura, não. Tem gente que solda a fechadura. Ai, ai, ai. Já soldei aqui. Isso aqui fica paralelo. Eu passo um giz agora. Ó. Passa o giz, passa o giz. Agora eu vou marcar a furação. Ó. Encaixou certinho. Tá sem folga, ó. Deu tudo certinho aqui. Vou marcar a furação, ó. Olha lá. Olha lá. Marquei, marquei. Aqui eu furo com a broca um oitavo, porque é metalon. Aqui eu furo com a 5,32, tá? Porque é mais difícil abrir rosca. Isso aqui é para o macho 3,16. Entendeu, pessoal? No metalon é broca um oitavo. Por quê? Para dar uma rosca melhor. Então é uma broca mais fina. Então é um giz. Aí, pessoal. Aqui a gente usa aquele parafusinho cabeça chata, tá vendo? Tem que ser dele. Aqui já pode ser aquele parafuso cabeça redondinha, entendeu? Não tem problema, não. Aí, galera. Tá vendo? Esse lado aqui, ó. Tem casos que eu deixo assim, galera. Agora vocês querem tirar nota mil, como diz o outro, né? A cereja do bolo. Isso aqui não dá para colocar aqui, tá vendo? Se cortar o espelho, fica feio. Então, se quiser fazer a cereja do bolo, aqui, ó. Faz um espelho bonitinho assim, ó. Olha que top, ó. Olha que top, galera. Tampadinho, bonitinho. Aqui eu dou dois pontinhos de solda aqui, lixo, acabou. Aí, pessoal, tá vendo? Ali, ó. Tá tudo tampadinho. Passei o flap. Depois é lixar e pintar. Aí a gente risca de cima, ó. Aí, pessoal, esse fecho aqui, essa casinha aqui, faço também parafusado, tá? Porque na hora que o cliente precisa trocar, galera, muitas das vezes, ele nem precisa chamar o serraleiro. Porque isso aqui, ou qualquer um troca. Parafuso, se comprar da mesma marca, troca aqui e troca lá. Ó, a chape tá massinha, ó. Massinha, hein? Não deu folga, não, ó. Vou deixar ele assim mesmo. Porque aqui, ó. Apertou, não deu folga nenhuma, ó. Aí, pessoal, ficou levinho agora. Pessoal, a dica é o seguinte. Essa casinha aqui, ó. O fecho aqui, você pode ajustar na limba igual eu ajustei. Mas não pode abusar, não, tá? Aqui na lingueta, ó. A gente pode tirar no máximo aqui um milímetro, um milímetro e meio. Senão enfraquece, tá? Mas geralmente, né? Se você tirar muito aqui, você vai precisar tirar muito lá. Então, isso aqui, o ajuste disso aqui é no máximo um milímetro e meio, tá? Um milímetro, um milímetro e meio. Mais que isso, você tem que calçar aqui, ó. Senão você enfraquece aqui essa casinha aqui, tá? Essa parede aqui, ó. Então, pessoal, essa fase aí já tá feita, né? Fechadura, lambri. Semana que vem a gente continua. Já estamos aí na reta final. Lembrando que a gente vai levar ele aí até a instalação. Todos os detalhes pra vocês. Beleza, galera? Pessoal, obrigado aí por assistir o vídeo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Forte abraço, galera. Tchau, 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 tchau.